Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te chamo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoe para que todas as minhas ações sejam feitas sob os vossos olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Dia 2 de maio de 1899. Como na igreja está refletido todo o céu. Esse trecho é engraçado, ele veio confirmando algumas coisas que aconteceu no domingo, que aconteceu ontem, na segunda-feira. A gente estava em um grupo, no grupo dos Vicentinos, e eu sou uma das membras da Comissão de Jovens. Então, a gente falou primeiramente a respeito disso, da obediência. Nós falamos da obediência. Por que uma pessoa poderia ser vicentina e a outra não? Aí surgiu o comentário. A gente exclui as pessoas? A gente tem o poder de excluir a liberdade, o direito de excluir alguém? Aí não, nós não temos. Isso que chegou à conclusão lá. Nós não temos o direito de excluir ninguém. Simplesmente, a pessoa em questão, que estava se tratando dela, ela não se encaixava na regra. E a gente, por mais que a gente não ache certo, mas a partir do momento que a gente segue aquela sociedade, segue aquele grupo, e se naquele grupo tem uma pessoa responsável por ele, então a gente tem que ser obediente à regra daquele lugar, né? Então, quer dizer, né? O que a gente entendeu? Independente se a gente concordava ou não, mas a gente está naquela sociedade, a gente tem que aderir à regra. A gente tem que ser obediente à regra, né? Ser obediente à hierarquia. E ontem eu achei muito interessante também, porque na minha paróquia tem um padre que o pessoal, assim, não é que não gosta dele, sabe? Mas, assim, se tiver outro padre, prefere ir na missa do outro padre do que ir na missa dele, por causa do jeito dele. Eu, particularmente, eu gosto muito dele. Eu acho que, às vezes, é porque, como ele é um padre mais idoso, a forma dele catequizar, né? A forma dele ministrar a missa é diferente da forma dos padres novos, né? Então, ele gosta muito do silêncio, né? Ele não gosta muito de palmas. Ele frisa bem a missa como sacrifício do Senhor, né? E agora, a religião, a igreja católica, a forma de ministrar a missa, ela está um pouquinho mudada. Então, ele não mudou. Então, dá aquele contraste. As pessoas acham que ele é chato. Mas, enfim, né? E nós conversamos isso em outro grupo ontem. Independente se o padre é assim, se o padre é assado, ele não é somente um padre, né? Ele é um ministro de Deus. Então, quando você fala do padre, você não está falando do padre em si, né? Você está falando de um ministro de Deus, o próprio Jesus. Porque, quando ele está fazendo a consagração da Santa Eucaristia, né? E do vinho, em pão e sangue, ele ali, ele toma o lugar de Jesus, né? Ele toma, ele tem autoridade para isso, né? Ele toma o lugar de Jesus. Então, as pessoas, assim, ah, padre é um homem qualquer. Padre é sim, ele é um homem, sim. Mas, ele não é um homem qualquer, não. Ele é um homem que fala por Jesus em determinadas situações, ele é Jesus. Então, eu tenho muito, assim, eu aprendi, eu aprendi, foi numa mensagem, acho que foi numa mensagem de Medjugorje, que Nossa Senhora pede para não falarmos, né, mal dos padres, mas para rezar para eles, né? Porque eles são ministros, apóstolos de Cristo, né? Como, né, todos nós somos falhos, né? Então, ela pede para não a gente falar, mas orar por eles, né? que é muita tentação, esse mundo é muito difícil. E eu achei, eu achei muito, assim, muito legal, né? Muito bonito. E aqui, Jesus, Jesus deixa bem claro, né? Como, na minha igreja, está refletido todo o céu, mas nesse trecho, ele estava um pouco triste, né? Ele estava sofrendo, porque tem padres, né? Tem padres que, que infelizmente, deixam ele triste, né? Ele tem o trecho que fala, deixo-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços fazem na minha igreja, né? Porque a igreja, ela é luz. A igreja, o papa, os bispos, padres, jáconos, né? As freiras, todos com os seus respectivos graus, as suas hierarquias, né? À medida que, ó, com o exato cumprimento das virtudes, né? Cada pessoa, né? Eles vêm dar de si, na minha igreja, um experimentador odoroso, de modo que a Terra e o Céu ficam perfumados, iluminados, e as pessoas ficam atraídas por essa luz, né? Então, como que é importante, né? Através do desenvolvimento das virtudes, eles conseguem dar luz, e essa luz consegue penetrar dentro das pessoas, no modo que fica difícil delas soltarem, né? E tem uma parte também que que Jesus fala, que fala que é como se fosse, eu não encontrei o trecho aqui agora, Ele quer que a gente seja como diamante, né? E... porque o diamante, ele, essa luz, a luz do sol, ela passa dentro do diamante sem resistência nenhuma, ela entra dentro dessa pedra preciosa, né? Então, Jesus pede para todos nós sermos como diamante, né? Sermos limpos, sem apego, leve, igual uma folha em branco, igual um diamante, para todas essas luzes poderem entrar dentro do nosso coração. Mas, a gente tem que lembrar, né, que toda pedra, né, toda pedra bruta, né, o diamante bruto, ele, ele é lapidado, né? Então, a gente tem que orar e pedir a Deus para sermos lapidados por Jesus. À medida que a gente vem sendo lapidado, que a gente vem sendo moldado, né, que o carvão, a pedra bruta, ela se, para ela se transformar no diamante, né, no diamante que o nosso Senhor quer que a gente se transforme, essa luz, toda essa virtude da igreja vai poder entrar, vai poder entrar e vai permanecer dentro do nosso coração. Nosso coração vai estar vazio para receber toda essa luz, né? e eu achei também muito revelador porque já acontece, aconteceu várias vezes comigo e foi aonde eu aprendi ter essa certeza, né? A certeza não de uma pessoa me falando, mas eu vivendo essa situação, né? Quero que tenha plena confiança com o confessor, mesmo nas mínimas coisas, coisas, tanto que entre o eu e ele não deve haver diferença alguma, tá vendo, né? É isso aí, o padre é como se fosse Jesus Cristo, é a mesma coisa, porque na medida da sua confiança, na medida da sua confiança, na medida da nossa confiança e da nossa fé, a medida que a gente acredita, né? que a gente dê confiança nas palavras do confessor, assim Jesus vai entrar em contato, né? Eu já aconteceu situações na minha vida que quando a minha mãe adoeceu, então eu passei por um momento assim, ela deu AVC, foi um momento de tribulação muito grande, então eu já tive situações assim, de eu ir conversar com o padre e nem padre da minha paróquia não era, coisas que nem era da de confissão, eu estava desabafando uma situação com ele, que estava acontecendo e eu precisava do auxílio dele e isso não foi nenhuma e nem duas vezes, não, foi mais vezes e é impressionante que eu vou lá, eu fui lá, não confessei, né? Conversei, aproveitei o tempo da confissão para conversar com ele e ali foi me dada a solução e é impressionante, eu chegar em casa, aquela situação já estava resolvida, é como se Jesus mesmo colocasse, é igual o Luísa falou, beijasse a boca do confessor e o confessor falasse as palavras que Jesus, falasse por Jesus, né? Jesus usava o confessor para falar o que ele queria falar para mim, então, assim, eu, a gente fica muito triste, né? Que infelizmente, como os padres também são homens, né? São humanos e igual o nosso senhor fala, né? Vós que estão em pés, cuidado para que não caias, né? Isso também cabe a eles, eles não estão imunes a cair, né? A gente fica muito triste que tem apóstolo de Jesus que cai, né? Que cai. E por isso que Nossa Senhora pede, pede muito para rezar por eles, porque o pastoreio deles é muito difícil, o mundo está muito difícil, é muita tentação, é muito desafio, está difícil até para ensinar, para pastorear, a cabeça deles, eu acredito que estejam confusas, né? Como fazer, como pastorear o povo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que rezar muito por eles, né? Rezar muito por eles para que a fé deles não estremeça, para que a fé deles é uma madureza e para que as virtudes deles todas sejam inflamadas e que sejam colocadas na obra de Jesus, na Santa Igreja, né? Na Santa Igreja que Nosso Senhor disse, né? No início do texto, que é o reflexo do céu, né? É a Santa Igreja. Amém. Tchau.